A JMJ é mais um passo que se deve dar para colocar o protagonismo do jovem na construção de uma casa comum. A reflexão com Luiz Antônio Monteiro, Paz e Bem. Paz e Bem. O Rio de Janeiro acolheu a 38ª Jornada Mundial da Juventude há 10 anos, entre 23 e 28 de julho de 2013. Em agosto, o Papa Francisco vai a Lisboa para novo encontro com jovens. Um jovem brasileiro de 15 anos na JMJ Rio tem hoje 25 anos na JMJ Lisboa. Continua jovem. A mudança de cenário é intensa. A tecnologia e a comunicação avançaram. A violência e os conflitos subiram. Os esforços por tolerância e empatia precisam aumentar após uma pandemia geradora de isolamento e de desalento. A expansão das drogas e a ausência de educação e de trabalho. A JMJ é mais um passo que se deve dar para colocar o protagonismo do jovem na construção de uma casa comum, com maior proteção ambiental, com mais justiça social e com sentido de vida plena. Os jovens devem participar, ter envolvimento e devem ser os agentes conscientes do discernimento vocacional para a paz. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.